e aí e aí e aí deu para ver uma coisa esquisita viu o tamanho ah e aí e aí gente estamos aqui para fazer mais um vídeo aí hoje para vocês estamos de novo nesse açude aqui gente de novo eu esqueci a a faca né para partir as iscas e aí nós estamos aqui nesse açude de novo a gente já fez vídeo aí pegando piau né muito piau nesse açude é um açude meio cebola para pesca mas dá certo né pescando com caim deus dá certo então vamos ver se nós fazemos aí um belo vídeo de novo né aquele dia nós pegamos muito piau né foi e hoje vocês podem ficar curtindo o peixe que nós pegamos aqui nós vamos comer frito o peixe que nós pegamos aqui nós vamos comer frito a gente não vai falar muito hoje não porque olha aqui gente que piau de com força nesse açude de com força mesmo o peixe também está vindo pescar hoje ela vem de outra açude aí né vamos tentar fazer um vídeo lá no outro açude não conseguimos aí acabei vindo pra cá vamos ver se nós faz um vídeo aqui aqui tem muito peixe nós já fizemos um vídeo aqui pegando muito piau então vamos ver se nós pega hoje também vamos ver se nós pega hoje também a gente vou botar aqui o primeiro se vai dar certo acho que é melhor entrar cá é que está bom e aqui esse primeiro vem né é e aí 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 o que ele pegava eu mostro na isca dá para ver mais não então não adianta não Ela pegou. Olha o bichão aí. Olha, gente. Tá vendo? Olha, gente. Esse é um amarelo. Tá vendo aí? E o tamanho? E o tamanho desse maravilhoso? Olha, gente. Esse vai para o frio ligeiro, viu? O mel da cabaça tem muito desse aqui lá embaixo. a gente fica olhando, eles lá embaixo, correndo, tá bom, a vez dos outros que eu peguei da outra vez, tá bom demais, né, o povo tá indo apinar algo pra ele não morrer, se Deus quiser, a gente vai fazer uma bela pedra, se Deus quiser, tava com medo que a gente já vem de uma pescaria, não perdemos nada na pescaria lá, e aí, muito medo, mas graças a Deus, aqui vai dar bom, se Deus quiser, deu pra mostrar ali embaixo, deu não, deu não, não, olha gente, quando ele chegar eu vejo, mas tá cheio lá embaixo, partindo, é um grande agora, ó, chegou um aqui, ó, chegou um aqui, ó, chegou um, ó, chegou um, ó, e aí, ó, é grande ali, ó, em né, ó, que nem né, aqui ó, é aqui ó, essa terra, tem aqui lá pro nós aí, Como é que vai ter esse tabaque aqui em que se apaixonando, sabe disso? É? Não, é como tudo. Não tem o tabaque na se apaixonando. Já pegou, já está aí. Está levando, levando, levando. Peguei, peguei ele. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Olha aí, eu peguei. Não sabia que ele vinha, né? Eu estou assim que o Zé está com uma alinha muito arribada. Tem que marcar, Zé, porque aí afunde demais. Tem que deixar só. Olha, gente, uma roteira. O Zé também está tentando ali. Do outro lado está meio fraco, gente, porque está no brado hoje. E nós chamamos de nobrado mesmo. Vamos pegar o rombón. Nós estamos fazendo frito em casa, Zé, frito. Letra, vamos pegar o rombón. Amaral é bom. Eita... Amaral é bom. Amaral é bom. Amaral é bom. Amaral é bom! Amaral é bom. um pouquinho de ignorante, a linha piou, a linha piou mesmo ó gente, vocês viram aí a botada? era fácil que não pique rapaz, era um amarelão mas foi, viu? ele vem, né? vem quem foi vai, hein? ele veio a dizer, ele pega a unha olha que é um bruto aí, já, já, viu? esse vem esse vem trouxeu, viu? trouxeu trouxeu ai ai isso é o mel da cabaça é hora, Marcos, tá bom não o mel da cabaça até eram, já peguei até eram, já peguei o excesso, não era? não, não o mel da cabaça tu sabe porque é mel da cabaça, olha era eu ia te explicando é o teu zavó não chegou a fazer isso, não? é, eu acho era uma tajada dando uma chuva, ganhando esse aqui ao do zavar e aí virar, aí virar coisa olha ó, já pegou, já pegou, ó oh, rapaz esse era o maior de tudo, hein? como é que sabe, sem ver? mas foi por a puxada que ela conhece é aqui é peixe gordo um peixe de um açudeiro é porque a vés de comer era torrada, não sei que era que era bom olha, olha o peixe marinho grande, olha o que é aí? o peixe marinho olha aí a outra lá, Rana gizela um lá e eu um carro é um lá e outro carro é um lá e outro carro é um lá e outro carro, né gizela ela demorou para pegar mas quando pegou compensou bom o rudo dela vai comer frito, gizela? hoje eu estou com sorte, graças a Deus vai fritar? olha 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 a gente tem mais rosto que ele para aqui, né? tem olha é e ele é preto e amarelo por baixo preto e amarelo por baixo a gente tem mais um negão mais um negão oh o fresco caibou, né? ou não, o mel da cabala feira ai ai vai garrinho vai garrinho vai garrinho maior? esse é bom segue na linha mas quando nada apareceu eu não vejo olha 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 o outro bom ai também quiseram perder um mas o senhor pegou outro, não foi? bom também não, mas tu vai pegar muito piau ai vamos pegar muito aqui olha 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 gente, tudo bonzão ai ta tudo bom hoje ta tudo bom e hoje pode esperar frito com feijão com pão vou mandar já fazer um feijão com pão hoje pra comer piau frito pra comer pão também pão vem soa pra comer pão também e aqui eu já to arrastei também pra comer pão também pão também e aqui Fala, meu Deus. Ih, ih. 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 Hein? Ih, Heró. Estou ali desse tamanho? Estou pegando esse tamanho, já? É bom. Não sei. É desse tamanho. É grande. É o primeiro tamanho que eu peguei. É o primeiro tamanho? É. Gente, eu disse, se vir é uma coisa esquisita. Eu não sei se dá para pegar direitinho, gente. Mas vamos aproximar. Gente, é enorme, viu? É. É enorme mesmo, viu? É o desse tamanho que eu peguei. Joia. Esse com farofa de pão de milha, hein? É o pior que o pão de milha. Rapaz. Pense para já ver o pão de milha. Ó. Vai embora de jeito mais, ó. Eu já imagino como é que vai ficar. Touro, viu? Não, o bicho é que isso não foi com farofa, não era? Vamos mais. Ih, toma aí. Tem sim, hein? Hum. A linhazinha aqui da tora, viu? Não, não tinha ir embora. É. Tem uma pensação? Falou a pena esperando, foi? Hum. Não. Eu pensei que era outro peixe. Eu disse, oxe, que bicho é esse? Não, quando eu botei para fora, ele não saiu da primeira. Eu digo, não. Eu digo, vamos sustentar aquilo correr, porque eu sei que é outro peixe. Não imagino que era pior, não. Vamos mentir. Não. Não é certo. Não é certo. Eu não sei. Eu não sei se é um peixe. Ah, não é certo. O que você está mostrando agora? Eita. O que eu estou vendo agora? Eu não sei se é um peixe. Ah, eu não sei se é um peixe. Ah, eu não sei se é um peixe. Ah, eu sou um peixe. Ah, aqui eu vou lá, aqui eu estou rolando. Oh, eu estou rolando, ó. é tudo ignorante gente, olha só pia bom nome é o da cabaça é uma vez dela ou outra vez dele uma vez dela ou outra vez dele olha aí, tá vendo esse já tá no ponto já tá no ponto já tá desolvido eu acho que ele veio aqui também vai encerrar ou não? ele tá por aqui é dá pra fumar não? bom gente, quiseram, pegou um cago ali e aí é besteira, pegou um cago não pega mais nenhum a gente vai mostrar agora pra vocês o tanto de peixe que nós pegamos e pode ficar curtindo gente cheguei em casa, vou mandar já fazer um feijãozinho com pão pra nós comer um piauí torrado frito né ou então nós pode até comer é um pirão não, um piau cozido com arroz né é vamos ver aí o que vai dar mostrar pra vocês o tanto que nós pegamos foi uma bela pescaria isso aí agora vamos pegar aqui o peixe que vocês veem o tanto olha aí o tanto dessa pescaria aqui a gente vai levar um, se for nós comer ó eita ó ó ó ó tem um aqui ó ó olha aí ó olha aí ó vai embora? olha aí pega peraí 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 acabou aí peraí 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 Bora! Bora! Ó, vocês viram aí o tanto, né? Deve mostrar mesmo? Uhum O tanto de peixe, ó Nós pegamos aí, ó, só piauzão graúdo e agora nós vamos voltar é, voltar terminando o vídeo já em casa fazendo frito lá para nós comer o feijão com pão né? Acho que com feijão com pão mesmo manda a gente fazer o feijãozinho com pão pra nós comer com peixe torrado, gostoso demais Bom gente, aqui eu estou botando o limão aqui nas ovas olha o tanto de ovos que deu é, dos piaus né? É eu estou botando um limãozinho, eu vou botar um salzinho também e vai ser tudo frito eu estou botando um limãozinho agora nos piais vou passar agora um sal já nele e passar o pepeiro vou deixar aqui gente, só enquanto eu cheguei agora eu tratei, agora eu vou tomar um banho estou só botando aqui o limão e o sal nesses piais, e nas ovas aí eu vou já tomar um banho para nós terminar almoçando eu tinha que comer era um feijão com pão um piais frito, que é gostoso demais mas eu já tinha feito um banho de dois vou botar até o salzinho aqui na ova eu já fiz um banho de dois é, o banho de dois também é acerto a gente já tem muito rito o salzinho aqui eu vou botar uma massa nelas mas elas ficam bem então agora eu vou passar o sal agora nos piais e vou agora cansado e vamos já já gente, meter brasa nesses piais, pega uns piais deliciosos se não comer não tem como né ter pegado o peixe que é irritado bom, a gente já trouxe os outros os outros chegam vivo e é que vocês veem a gente precisa de muito peixe no nosso açude né então a gente foi soltar lá no nosso açude o mais velho né lá a gente já tem muito rio lá e a gente foi soltar esses outros lá porque eles chegaram vivos né então aqui está aqui no sal já aqui no sal e agora a gente vai voltar já passando a massa né e fazendo esse belo frito bom gente, eu vou botar logo as ovos aqui gente ó pra fritar eu vou longe mas sim mesmo gente pra fritar tem que olha a a a a deixa eu de virar a coisa vira a gente vai ficar logo elas tem que ser assim que é pra não ter perigo de se quebrar lá né minha mãe fritaria muito o ovos tem que ficar assim ó pra botar lá na frigideira mas deixa ela esquentar né é eu tenho que fazer assim ó a bolinha assim ó pra não ter perigo senão ela o que que acontece se você botar ela sem a massa ela pipoca todinha e aqui ela não vai pipocar ó não vai ter refrévendo né a gente bota lá e aí ó não tem perigo dela pipocar de jeito nenhum isso é gostoso demais a ovinha de peixe ó tem que ó gente tá já dando uma chuva grande aqui menino peixe tá tudo alradinho tudo parece uma bola de massa né é esse que é uma bolinha de massa mas né ainda eu botei um temperozinho também caseiro que é o tempero que nós compramos aqui aí não mostrei na hora porque lá a gente tava tomando banho e aí o rato meu já tinha botado o sal no peixe tem que olha esses piais aqui vai ficar ó show de bola show de bola interessa depois que você passa o correndo o peixe ele fica durinho mas é bom piau né vou falar bota logo isso aqui tá feio vindo já tá feio vindo já mostra lá mostra aí tá feio vindo já eu acho que tá vai botar agora vai botar agora já tá quente o óleo acho né vai botar deixa eu ver deixa esquentar um pouquinho né deixa esquentar um pouquinho então a gente tá aí ó olha só como ficou nosso delicioso piau isso aqui gente era o peixe preferido da minha mãe olha era em primeiro lugar ela amava amarra piau é piau e o segundo peixe era o branquinho ela amava demais eu como branquinho que nem come bolaca seca bom agora eu vou olhar lá gente já emprestou peraí deixa que eu boto deixa que eu boto vai lá já se já tá no jeito lá parece do bolinho tá parecido um bolinho já vou botando aqui o bolinho de ovo olha aí já que ela tem douradinha nós tira e começa a botar o piau pra enquanto eu vou fritar só ela ela frita ele jeito mais aí quando ela tem douradinha eu tiro aí já mostra botando o piau essa ova é minha ela não é minha fica naquele negócio mas um dos dois vai comer com certeza olha gente as ovas já tá fritadinhas agora chega um bolinho é bolinho demais olha aí que maravilha aí sim agora eu vou botar os deliciosos piau vamos lá começar logo com esse grandão vai caber vai caber vai com certeza com certeza vai com certeza maior junta que dá para sol que dá dá vai junto esse outro que dá isso aí já vai esquentando exato olha aí gente maravilha depois dá uma deliciosa pescada tem que ter uma deliciosa peixinha piausada né peixada é olha já já a gente vai voltar já botando na mesa boa gente eu tô tirando aqui os maravilhosos piaus hum eu tô fazendo eu tô tendo comido esses piaus lá sem mim vem brigar com tudo porque piaus desse aqui gente gordinho no jeito uma maravilha hum é tem gente que a gente não pode comer lá né o frito aí a gente tá pra casa e aí gente olha que maravilha bom aqui tá as ovos como vocês viram aí ó né e aqui tá os piaus bem fritadinhos então uma batatinha doce também pra acompanhar né então eu agradeço os seus regrados por esse momento que nunca falam de pão de caladinha nem na nossa mesa nem na de vocês a Ana agora vai parar de fumar gente porque também já tá o dele aí ó e nós estamos no tempo das moscas inclusive até nós aqui fiquei maduícitos esses dias chama virose das moscas né dá logo dor de barriga dor de cabeça na gente então a Ana vai parar aí ó nós vamos tendo essa peixada aí e agora vamos mandar então eu agradeço os seus regrados por esse momento que nunca falam de pão de caladinha espiar o frito agora chegou a hora de nós mandar os abraços ou mandou um abraço aí pra Carlinho de Pecém né Marquinho Padaria da Padaria Pão do Sertão lá em João Pessoa Alexandre Mato né e Josué Rosa né é Antônio Aquino lá em Rio Grande do Norte a esposa dele do Nazaré é Eliane né Eliane não não tô me confundindo é Antônio Aquino a esposa dele Raquel tô misturando é gente eu tava olhando aqui um negócio e acabei misturando é Josué Rosa a esposa dele Eliane né e Alexandre Mato a esposa dele Nazaré né também pra Carlos Alberto é Cristiano é Josué e Gorete lá em Fortaleza abracei pra eles e João Luca Cauã e Pesquera Guilherme né o outro né é Dulcinei de Zezinho de Pesqueiro né Sebastião Bezerra a esposa dele Laurideto acho que eu não mandei não é Joana Nunes Machado Paulo Tertuliano a esposa dele Craig é quem é mais meu Deus tava tentando lembrar aqui na hora é pode continuar lá vai continuar se eu lembrar eu mando mais no final gente a tarde a gente mandou um vídeo acabou de mandar um vídeo quase no instante se vocês não viram podem entrar aí no canal uma chuva muito boa aqui no nosso sítio e olha como é que tá as nuvens bem baixinho novo na hora que nós estamos mandando abraço nós estamos mandando aqui às 5 horas da tarde eu acho que vai já já chover se chover a gente vai fazer outro vídeo mandando e mostrando pra vocês pode continuar Jona Nunes Machado Marcelo de Felipe Guerra no Rio Grande do Norte Josimar e Eliane de Crato, Ceará Carlos de São Benedito, Ceará Cláudio de Ezequiel de Italiarim, São Paulo Antônio de Budazar de São Paulo Fábio Fardilha de Portugal Francisco e Olinda de Planaltina Horácio e a esposa Jaqueline Rogério de São Paulo Clécio e Lucilene de Águas Lindo de Goiás Júnior Souza de Oroco, Pernambuco Jair de Medina no Paraná e as filhas Yasmin e Estéfano e a esposa Cristiane Felipe que faz aniversário dia 23 dia 23 hoje é 21 né então desde já a gente já vai desejando um feliz aniversário aí pra ele e ele pode lembrar que no dia a gente deseja um feliz aniversário com todo prazer Décio e a mãe Rose de Cotinho, São Paulo e aniversário de Raimundo Edito de 53 anos que Deus repita essa data aí por muitos e muitos anos né com saúde e felicidade Léo Pescador de Contagem Minas Gerais hoje é aniversário do filho de Rubim Jesus completando dia 20 16 anos dia 20 foi ontem né pois é então que Deus repita essa data aí por muitos e muitos anos e muito obrigado aí pra ele né Rubim de Jesus forte abraço aí também tem um outro que ele compartilha sempre nossos vídeos como é o nome dele não tá lembrando é Juan de Jesus né não tem outro não sei o que pintou Natanael pintou né um abraço aí eu acho que não notou aí a gente falou agora gente eu tô lembrando que ele arruma muito escrito pra nós né e a gente não pode deixar momento nenhum de esquecer de mandar os abraços dele então abraço aí pra Natanael pintou de Fortaleza né e tem o Natanael também que é o filho dele não sei como é direitinho não abraço aí pra Natanael e pro filho dele e muito obrigado aí por sempre tá arrumando escrito aí pra gente né a gente fica muito agradecido a ele de coração pode continuar é aniversário é que Deus repita essa data aí por muitos e muitos anos né pra nossa amiga aí Júnior pois é e Celso também e o garotinho Pietro e como é o nome do pai dele aí é Cláudio aí é Cláudio né é Cláudio Paulo Henrique e o garotinho Pietro forte abraço aí pra ele espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo a gente tá vendo a hora chover vocês tão vendo aí o tempo aí baixinho hoje não sai o sol gente ó chuva pra todo canto e a gente já já vai fazer outro vídeo aí se Deus quiser a chuva continua já já a gente vai fazer outro vídeo mostrando a chuva aí pra vocês espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo